Esse amor justiceiro, a ninguém devais coisa alguma, se não amor recíproco. Romanos 13, 8 O sentimento de que alguém lhe deve algo é o grande divisor de relacionamentos. Algumas pessoas devem bens materiais e outras devem valores emocionais a outras pessoas. E ambas geram mágoa e divisão. Todas as vezes que nos sentimos injustiçados, um grande sentimento de egoísmo toma conta do nosso coração. E até que consigamos justificar esse desejo, nós nos afastamos daquilo que é nosso verdadeiro propósito de convivência. A comunhão com o próximo e principalmente nos afastamos da nossa comunhão com Deus. Dois irmãozinhos muito pobres, um de 5 anos e outro de 10, iam pedindo comida de porta em porta, pois estavam vivendo um período de muita pobreza com sua família. E sua missão diária era conseguir algum alimento para levar de volta para sua casa. E também conseguir algo para seu sustento. Depois de muitos nãos e algumas portas na cara, acabaram ganhando uma latinha de leite condensado. Que festa! Aquele era um momento de alegria gigantesco para eles. Ambos se sentaram na calçada. O maior fez um furo na latinha, levou-a à boca. Tomou só uma gotinha e passou a lata para o menor. Agora é sua vez. O pequeno tomava o leite condensado com prazer indescritível. Ao soltar a lata, deu um sorriso imenso. Para evitar que ele bebesse muito depressa, o maior pedia a lata de volta e dava a entender que ia beber à vontade. Mas só molhava os lábios para deixar mais leite condensado para o irmãozinho. Agora é sua vez. Só um pouquinho, hein? Ele dizia. Quando o leite acabou, o mais velho começou a cantar, a dançar e a jogar futebol com uma lata vazia. Ele estava radiante e determinado a continuar sua procura por alimento. Seu estômago ainda estava vazio, mas o coração cheio de alegria por ver seu irmãozinho feliz. Quantas vezes nosso egoísmo nos fez nos achar injustiçados? Quantas vezes você se entristece com as bênçãos que Deus derrama sobre a vida de outra pessoa? Quantas vezes você deixou de amar o próximo, pois achava que o amor devia ser para receber e não para dar? Pare de viver assim. Não deva nada a ninguém a não ser o amor. Não se sinta em dívida com seu próximo, o homem de todo o seu coração. Vamos lá. Obrigado.